Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor uma chance E sabe com jeito eu alcance a sua emoção